Vem aí! O talento! É a Luanda! Chegámos a Luanda! Isso é show! Estás a ver? Isso é show! Hey sexy lady! Isso é mesmo espetacular! É mesmo show! É assim mesmo! Que é bom você mostrar! Gostei! Bai Dança com Ritmo! Kassim Luanda! Sábado, com repetição domingo no Zap Viva!